Salza irmão de quebrada, vagabundo vai mais longe que a nada Fala rapaziada, começando mais um vídeo E é o seguinte rapaziada, eu sou muito fã de carro japonês Na verdade eu só gosto de carro japonês, eu acho os outros legais Mas falar que eu gosto mesmo é carro japonês, seja de qualquer marca Mitsubishi, Mazda, Nissan, Toyota, Toyota não Não, Toyota tem o AE86, tem o Supra, tem o Toyota também Honda não preciso nem falar pra vocês, enfim Marela Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo Bom rapaziada, aí a gente tava aqui batendo um papo de que a gente ia gravar pra vocês E a gente decidiu gravar 5 acessórios obrigatórios em um carro japonês Por que obrigatórios? Porque você não pode ter um carro japonês de verdade Se você não tem esses acessórios, pelo menos um desses você tem Então comenta lá embaixo quais desses você tem e quais você gostaria de ter Pra quem não sabe, eu já tive 3 carro JDM, 2 Civics e 1 Fit E estou vendendo Jetta pra voltar pra outro Civics, então eu acho que eu gosto um pouco Pretendo eu ter um 350Z, ter um Subaru, só que isso é uma coisa mais pra frente Vamos realizar o sonho de ter um Civic SE primeiro Primeira coisa que você precisa saber quando você tem um JDM é Você precisa ter um aerofólio Tô certo ou tô errado? E não é só um aerofólio E não é só um aerofólio Tem que ser grande, gigante Muito grande Mano, tem que pôr praticamente uma mesa assim no porta-malas Não, mas na verdade o aerofólio só serve pra isso Pra você poder sentar ali e poder comer Ah, tá É pra isso serve o aerofólio, não é? É, eu acho que tá Nunca havia outra função no aerofólio, enfim Você tem que ter um aerofólio Inclusive, se você não tiver o aerofólio, eu vou te colocar igual nessa foto Não importa se você vai colocar os racing mesmo Tipo, velos friosos que tem as duas hastes no meio e o aerofólio gigante Se vai colocar um igual do Civic SE em Mugen, que é bonitão, é alto Se vai colocar um ducktail, mas tem que ter um aerofólio bem bonito pra você ser um JDM em raiz E o segundo acessório que você tem que ter no seu carro é o escapamento Que não é um escapamento qualquer 70 polegadas O bagulho, tipo, a 30 quilômetros você tem que ver o bagulho brilhar na sua cara Mas tem que fazer assim, ó E tem que ter aquele ronco, não importa Mano, todo JDM tem um escapamento gigante A saída gigante Então você precisa ter no seu carro também Porque aí não fica bonito, velho Não importa se você vai colocar aqueles que tem a saída mais de lado Se vai colocar a saída reta Mas tem que colocar um escapamento bem grande Terceiro acessório da lista, que é obrigatório pra você ser um JDM em raiz É ter as famosas TE37 As orbital japonesas Exato Todo carro japonês tem que ter essa roda Se não é carro japonês, tem que ter essa roda também Porque ela é linda demais, velho Sensacional Qualquer carro casa com essa roda Ela é maravilhosa Então todos os carros você vai encontrar essa roda em algum lugar Devia vir de fábrica isso, né? Devia Essa roda é maravilhosa Tem réplica que não é tão bonita Mas ainda assim é uma roda maravilhosa Merece E pra você, sem o rotor de raiz Você tem que ter no seu carro Seja branca, seja preta, seja prata ou seja bronze Que é as cores mais usadas Mas você precisa ter Quarto acessório da lista A gente tá falando de adesivo de patrocínio É, mas tipo, é patrocínio, patrocínio É que os caras vêm no filme, né? E querem botar no carro também, né? Então não ganha dinheiro assim não É mais pra falar o orgulho da marca, né? É, entendeu? O cara não tá ganhando dinheiro pra estar ali Mas ele tá divulgando os caras Tá deixando o carro com aquela cara esportiva Então se você tem um JDM e não tem um adesivo Tá meio estranho É só JD, falta o M É, falta o M Ou não, é só DM Não tem o J Porque é de japonês Também é que se marca Olha Ele leu o manual E o quinto acessório que você tem que ter no seu carro É o Toastrap Ou o Hulk Tanto faz Porque um é gancho A outra é só a faixinha Mas é um negócio utilizado Tecnicamente ele foi criado Pro seu carro ser ginshabe Literalmente Quando seu carro Pra algum motivo quebrar Ou não passar em algum lugar Eles encaixam ali E conseguem puxar seu carro Só que isso acabou se tornando Um acessório de estética Muito utilizado de estética Um, você pode colocar o gancho Normalmente você coloca atrás A faixas que coloca na frente Mas não tem uma regra Se seu carro ficar bonito Você precisa ter um Eu não gosto Eu já vi Eu não gosto de carro Sem ser japonês com isso É da cultura japonesa Eu não acho que combine Colocar, apresentam no carro alemão Ou no carro americano Mas é legal, né? É legal No começo Que eu não sabia pra que era isso Eu achava que eles Tavam tipo zoando o carro Que parecia uma linguinha pra fora Que ficava fazendo assim, ó Aí eu ficava olhando assim Nossa, eles fizeram uma linguinha Na frente do carro, né? Para de falar, Gustavo Pelo amor de Deus E galera Como um especial Vocês já viram cinco acessórios A gente vai até Vou até listar aqui, ó O aerofólio O escapamento As rodas Os adesivos E o toe strap Esses são os cinco necessários E tem um Que vai entrar como bônus Que é o sexto Mas que não é obrigatório Mas deveria ser Infelizmente no Brasil Ele foi criminalizado A galera fala muito mal E a maioria É modinha Que ouve um falar E vai no embalo Porque não tem gosto próprio Não tem opinião própria Que é o neon, cara Eu sou muito Muito fã de neon Eu acho que Todo JDM Tem que ter neon Eu quero colocar neon No meu carro Não coloquei no No Jetta Porque O Jetta é alemão Mas Cara Eu acho que fica muito bonito O neon é um negócio Bem legal Dá exclusividade Para o carro E muita gente Que fala mal do neon É por realmente Falta de opinião Porque Sempre foi bonito Até hoje É utilizado na gringa Os carros da gringa Com a Desi Com o neon Nossa Isso chama atenção O carro é bonito Para caralho Esse carro Você traz para o Brasil Nossa Olha o Bahia De neon E é bonito sim Tem um amigo meu Com o neon Tem a JDM Solutions Que coloca neon Enfim Vale muito a pena Eu acho que todos Deveriam ter É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Já deixa o like aí Comenta o que você achou Se você quer uma lista Se você tem uma sugestão De alguma ideia Que a gente pode gravar Para vocês Então comenta aí também Espero que você tenha gostado Espero que você tenha curtido Compartilha em nossas redes sociais Com seus amigos No Instagram No Whatsapp No Facebook No Orkut No IG No MSN No Pode ser também Foguinho de Bate-papo da UOL É, bate-papo da UOL Estava parecendo um Eminem Saber? Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem Nossa Ele cantou 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 Não dá Eu desisto Acabou o vídeo Tchau galera Tô muito junto a noite